Agora 9 horas da manhã desta quarta-feira, nós já estamos na parte interna da Igreja Matriz de Araruna, onde está acontecendo o velório do senador José Maranhão. Agora os últimos preparativos para o início da missa de corpo presente, que vai ser celebrada pelo bispo aqui da região do Brejo, da região de Guarabira. A gente percebe algumas pessoas da família aqui também, os filhos, a esposa de José Maranhão também, o ex-deputado Benjamin Maranhão, os filhos, os genros, estão todos por aqui na igreja. A celebração começa daqui a pouco e a doutora Fátima Bezerra chegando aqui exatamente para se acomodar ao lado dos seus familiares. Ela que foi muito cumprimentada ao chegar aqui e conversou com a imprensa emocionada, descrevendo os últimos instantes de vida do marido.